Mais uma bomba que acabou de explodir dentro do Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas antes, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever e ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. O ministro Benedito Gonçalves acabou de agir novamente no TSE contra o presidente Jair Bolsonaro. Agora, desta vez, é sobre o discurso que ele deu na Assembleia Geral da ONU. Vale lembrar que Benedito Gonçalves já havia proibido no início da semana a campanha do presidente de explorar o discurso. Então, ao analisar um pedido de investigação feito pela colicação que apoia Lula, o Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, determinou que a campanha do presidente Jair Bolsonaro exclua das redes sociais vídeos gravados pela TV Brasil do discurso mais recente do presidente na Assembleia Geral da ONU. Segundo o magistrado, Bolsonaro compareceu à Assembleia na condição de chefe de Estado e explorar tais imagens violaria o princípio de isonomia entre os candidatos ao Planalto. Então, pessoal, é isso aí. Vida que segue. Deixe o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.